A BR-101 em Itajaí teve uma operação conjunta que apreendeu cigarro contrabandeado do Paraguai, né, o Paulo Metlin. Uma ótima noite pra você de segunda-feira, a informação ao vivo é contigo, Paulo. Pois é, Noto, ótimo início de noite pra você, a todos que nos acompanham, boa semana pra gente. Essa ocorrência foi registrada no último sábado na BR-101 aqui em Itajaí. Um carro com placas de brusque no Vale Itajaí, cidade vizinha aqui ao município de Itajaí, trafegava ali pela BR-101 quando não acatou a ordem de parada da Polícia Federal. É nesse momento que o motorista, um homem de 26 anos, tenta fugir e acaba capotando o carro, um furgão, um Fiat, que fica tombado ali na pista. A Polícia Federal encontrou com esse homem pouco mais de 21 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Esse motorista, ele não se feriu de forma grave, ele é do estado do Paraná e já foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal aqui em Itajaí. Assim como essa carga, pouco mais de 21 mil maços de cigarros já estão na Delegacia da Polícia Federal aqui em Itajaí. É claro que esse jovem de 26 anos deve responder por contrabandos. Anoto, a carga chamou e muito a atenção, viu?